MÚSICA Felipe Bastos bateu! Gol! Empata! A mesma moeda, a cobrança perfeita do Felipe Bastos. O goleiro deu um passinho, viu que não ia chegar, só assoprou, só torceu. 34 minutos também. Este aí é o esquerdo, o Ortiz vai ser apertado. Chegou bem Felipe Bastos, roubou! Leonardo vai passando livre para a direita, ele trouxe para o pé esquerdo a batida, marca assim! O Felipe Bastos na roubada de bola que a gente está vendo aí. Trouxe, ele podia ter feito até a jogada com o Leonardo que passa, mas ele preferiu trazer e aí clareou. Como é importante a hora que o jogador adversário está de costas com o seu gol, aí sim, tentado ao combate, roubar a bola como fez o Felipe Bastos. Ele esperou o momento certo para dar o passe, mas ele viu a oportunidade de chutar. Pena que foi no meio do gol, estava o goleiro. Vitorino, Xermão, Corrales saiu, entrou 19, Rabanal. Aí o Vasco vem de novo, pelo meio, olha a chance do Vasco, chute para o gol, desvio é gol! Gol! Azul no Alejandro Vigianoeva. Bela jogada e o drible do Felipe Bastos para cima do Gonzalez e o chute de longe. Alegria da torcida vascaína. O jogo está fácil, o jogo está tranquilo, mas se der a chance, a equipe peruana encosta na partida. E olha o Felipe Bastos, é gol! Gol! A bola rolada, mais uma vez de fora da área. Mais uma vez, bola na rede para fazer a imensa torcida vascaína bem feliz e para consolidar uma importante vitória. No ângulo, hein? Onde a coruja dorme. Vai lá o Felipe Bastos, é de longe, correu, bateu! Gol! Felipe Bastos, com o meio da rua a cobrança. E olha aí o Álvares, pulou para a bola, mas não conseguiu pegar. Explode a emoção no Moisés Lucarelli, Felipe Bastos, camisa 15 de falta. Agora ponte dois, Deportivo Passos. Olha o Douglas, passou na boa, ficou cara a cara, Douglas, o cruzamento, olha o gol! Gol! Ótima jogada! Ele passou pela marcação do Wallace, procurou alguém, o Felipe gritou e pediu. Felipe Bastos! Um para o Vasco, zero para o Flamengo. De novo o Douglas, procurando e encontrando. Felipe Bastos, ele sai para a festa, sai para a comemoração! O Vasco sai na frente no Maracanã! O torcedor próximo da Clima, principalmente nas sociais, né? E é de longe o jogador mais corretado do Vasco, desde o primeiro tempo. Ele erra a passe de margem. Nos três primeiros jogos no estadual, ele errou o Vizpa. Hoje, já errou alguns. Aí o torcedor marca. A bola chega aqui pelo lado direito para ele, para o Felipe Bastos. Ele olhou para a área, fez o cruzamento caprichoso, hein? O torcedor. Esperando ali a movimentação do Monte. Chegou, devolveu. Flavinho tentou cavar o lateral de novo, não conseguiu. O bala de bola do Felipe Bastos. Ele acelera, traz essa bola pelo meio e toca um pouquinho a gente. De primeira. A gente já estava em cima da linha. Daqui a pouco eu falo do Felipe. Moreno. O Vasco é um posicionamento um pouquinho diferente. É um pouco mais avançado desse time do Vasco. Está indo com a bola. Felipe Bastos. E o Fernando ali é mais afastado. Partiu o Felipe por cobertura! Que golaço! Gol! É de Felipe Bastos. É da Ponte Preta. Cobrança magistral do Camisa 8 Ponte Pretano. Atirando da barreira que pulou muito, assim como pulou muito o Cássio. Uma cobrança perfeita do Felipe Bastos. Um golaço. O juiz já autorizou o Felipe Bastos. Saiu a batida. Olha a sobra do Chiquinho. Tocou para o Leonardo. Deu o chapéu. Bola para o Mato. Olha que cobrança espetacular o Felipe Bastos. O goleiro chegou a raspar nessa bola. Ela explodiu no travessão. Quase a Ponte Vira também de volta. Calibradíssimo. Passe para o Felipe Bastos. Ele entrou na área. Fez o toque atrás. Vai pintar o quarto. Bateu no pico. É o quarto gol do Vasco. Uma máquina de gols do Campeonato Carioca. Quatro para o Vasco. Zero para o Aldez. Leve da Bona. Doze gols no Campeonato. Dez nos dois últimos jogos. Méritos mais o Madrigo. Tempo lançamento pelo lado direito. Ele tinha o Diego Renan. Bem aberto. Fez o toque de cabeça pelo meio. Parquinta cruzamento. Está dentro da área o Edmilson. Veio a bola levantada. É para ele. No toque de cabeça no cantinho. A bola passa. É com uma boa jogada pelo lado direito do Felipe Bastos. Isso aí. As jogadas importantes são sempre pelas laterais do campo. Você vê que tem sempre o Edmilson ali. Sempre bem posicionado. Cabeceou para baixo. Infelizmente para ele a bola. Passe errado do Felipe Bastos. Torceda Jandot pegando no pé dele. Ele na raça ganhou para o Vasco. Boa bola. Marlon pela esquerda. O cruzamento para o Edmilson. A bola vem aqui no Otágio. O Gegê dispara pela esquerda. Otágio viu errou o passe. Felipe Bastos. E todo o Wagner do Nascimento Magalhães. Felipe Bastos. Direito. A bola tem uma caída no travessão. É de muito longe, mas é Felipe Bastos. Ele coloca aquele efeito na bola que ela ganha altura e de repente dá uma caída. A hora que o goleiro solta e só dá no travessão. A camisa vintão do Vasco foi autorizado. Brancada na bola. Gol. Gol. A bola pegou no gramado, enganou o Muriel. E falhou no lance. E a bola vai para o fundo da rede. Desconta a equipe do Vasco da Gama no Estádio Centenário. Um jogo de oito gols. Cinco para o Internacional. Três para o Vasco. Felipe Bastos. Mário Marcos. Felipe Bastos e Douglas na cobrança. Falta para o Vasco. Lá vem a bomba. Lá vem Felipe Bastos. Para o gol. Felipe da rebote. Para frente. Hernani tirou. A bola vem oscilando. Veja a trajetória da bola. Não é fácil, mas rebateu para frente o Felipe. O jovem. Thales. Aí o Bernardo. Busca a tabela pelo meio. O Bernardo. Lampou vantagem. Tem a chance. Tocou para o meio. Olha o Thales. Quarto segundo gol. A tabela de primeira do Felipe Bastos. E o Bernardo deu de presente o João Paulo. Mais uma vez por outro ângulo. A tabela em velocidade. Ergueu a cabeça o Bernardo. Thales empata. Tudo igual em volta. Thales. Consegue o desvio de cabeça. Não chega no Bernardo. Felipe Bastos. Limpou bem a jogada. Abriu pelo lado esquerdo. Olha a passagem para o Thales. Saiu. Gatti. Ele tocou para o meio. Olha a jogada mais uma vez. A movimentação. Bernardo com o Thales. Ele tirou para alguém que fechasse ali pelo meio. Ninguém acompanhou o Marcelo. Danilo na sobra pelo meio. Abertura com o Diego Renan. No cruzamento. A bola fechada demais direto para fora. Para receber a bola e armar as jogadas. Sendo assim fica um trabalho mais para os dois volantes mesmo. Que estão sendo bem marcados pela Ponte Preta. Que esperam contra-ataque. A Ponte Preta não volta com todo mundo. Amaral empata para o Flamengo. Copa do Brasil. Primeiro jogo da decisão. Atlético Paranaense 1. Flamengo 1. Elias. Garotada do São Paulo ali. Tocando na bola. Reinaldo. Esse é o Baraka. Felipe Bastos. Lá na direita para o Arthur. E já se posicionou para receber. Recebeu. Arrumou. Vai bater. Bateu em cima do Deniz. Sobre a Nova Zelândia no primeiro jogo. Wellington. Ganso. Luiz Fabiano. Desarmado pelo Felipe Bastos. Daniel desistiu ali de marcar. Porque tem que se preocupar com o William Barbell. Bola para dentro da área. Com o Felipe na canhota. Ele tenta o passe no meio de Milson. Daí o Guinha Azul. Centraliza essa saída do Vasco. Bola para Felipe Bastos. Vai mandar. De longe tem desvio no meio do caminho. A bola toca no travessão. Arriscou o Felipe Bastos na sua principal característica. E ainda contou com o desvio no Hernani. Por muito pouco essa bola do Felipe não entrou. Deu na junção da trave. Apesar do sinal de positivo ali do Derley. Claro. Muito mais um incentivo ao companheiro. Boa finta do Felipe Bastos em cima do Derley. Estica a perna ele. Carlos. Sobra do Felipe Bastos. E falta do Felipe. Ele de muita distância. Muito longe. Partiu Felipe Bastos. Bateu forte Ricardo Berna. Negócio de perto e longe para o Felipe Bastos. Não tem muito não viu. Ele fez um gol da Copa Sul-Americana. Praticamente. Não dali. Mas da mesma linha. Uma linha imaginária. Mas na meia esquerda. Olha aí ó. Ele chuta e já se prepara. Passou o Lima em velocidade. O Lima recebeu. Já olhou para a área. Tem o Rafael Marques. Levantamento. Era para o Sidoff. Tirou Felipe Bastos. Que joga amanhã fora de casa contra o Internacional. A ser ligado na 26ª rodada do Brasileirão. Felipe Bastos deu o tranco na hora certa. Tomou a bola. Adrianinho. Esperou o momento para soltar a bola. William. Invadiu a área. Chance a boa. Bateu. Jussandro com os braços abertos na linha lateral. Marquinhos Gabriel. Desarmado mais uma vez pelo Felipe Bastos. 148 torcedores. Um a um o placar até aqui. Bahia e Ponte Preta. Finalizou mais porque no segundo tempo ele adiantou o posicionamento. O Felipe entrou no lugar do Wagner. Está preocupado com o rebote. Está longe. Felipe Bastos bateu na direção do gol. Cavalieri dá o rebote para o lado. Olha a ponte. Tem efeito. Tem força. Veja. Veja a trajetória da bola. Veja como ela vem. Cavalieri dá um tapa para o lado. O Ferron chegou. Ajeita bem para o Kleber. Bom momento para o Grêmio. Vargas invadiu o pé direito. Tocou por dentro para o Marcos. Cobertura de frente. Hildo pediu por dentro. Bola no Felipe Bastos. Limpou o Vitor Ramos. Enfiou. Bolão para o Willian. Pintou o primeiro. Wilson. Danilo Tarraxa. Chuta para cima. Wilson. Na mais clara chance de gol da ponte nesse bolão do Felipe Bastos. Aí para o Willian. Que de pé direito concluiu. Para grande defesa. Bob. Felipe Bastos. Se arrumou para bater pé direito. Wilson. Recuperação de Baraka. Wendel. Felipe Bastos. Boa devolução para o Wendel. Levou no fundo. Adiante. Vem trabalhando com o Junior Urso. Boa finta no Felipe Bastos. Foi para o fundo. Felipe Bastos deslizou no carrinho. Com um certo cuidado ali. Para não cometer uma falta. Olha. Interessantíssimo. Pelo lado direito do Santos. Esquerda da ponte. Jogo tático. E ofensivo. Olha aí. O Felipe Bastos ganhou o lance. O Alisson. Rildo ficou no chão. Bola do Thiago Ribeiro. Adiantou demais. Felipe Bastos roubou dele. Aleph. Vai passar o Wendel. Lá pela lateral. Dando opção. Felipe Bastos levantou. Subiu. Ferrou. Aranha. Deu um tapinha. Jogou para esse. Do Ferrom. A cobrança do Felipe Bastos. Observe ali. Agilidade do Aranha. Para desviar essa bola para fora. É a jogada aérea da ponte. Vem. O lance. Ferrom. Desvia. Gol. Edu Dracena fez o corte. Felipe Bastos de cabeça. Põe a bola para o Hildo na ponta que está livre. Vai para cima do Cicinho. Pedalou. Levou para a área. Rolou para o Felipe Bastos. Vem o chute. Quente para o gol. Aranha. Espalma. Bola rolada no capricho para a bomba do Felipe Bastos. E o Aranha trocou de mãos para jogar a bola para fora. Não são todos que podem fazer trabalho de aquecimento. Há uma restrição aí do regulamento. Tentou a evolução o Felipe Bastos. E o árbitro pegou uma falta. O puxão do Everton Costa no Felipe Bastos. Está autorizado. Tomou distância. Bateu contra o gol. Aranha. Aranha bem colocado e sigo para a cobrança da falta. Wendel também está ali perto. Lá vai o Felipe Bastos para soltar. Bomba. Para passo. Aranha. Aranha cumprimentado pelos companheiros. Olha só. No cantinho tinha endereço certo essa bola. Descobrindo o avanço do Max pelo lado direito. E o recupera. Aí o erro. Melhor para o Felipe Bastos. Chutou. Gol. Após o reinício do jogo. Um erro do Madureira. E olha o Felipe. O chute sai em curva lá no cantinho do Kleber. O Vasco aumenta a vantagem. Faz 2 a 0. Felipe Bastos. Ele recuperou. Felipe Gabriel. Juninho. Felipe Bastos no travessão. A bola explodiu no travessão. O chute. Veja aí. Felipe Bastos. Ele pede o escanteio. A bola não tocou. Tive a impressão que não tocou no dedo. A bola fica quase no meio do gol. Felipe Bastos. Bateu. Jefferson saltou. Gol. É. Uma linda cobrança de falta. Jefferson saltou. E não achou. Felipe Bastos faz o primeiro do Vasco. Veja a trajetória da bola. André Lima ficou procurando a bola. Esse é Felipe Bastos. Faz o lançamento. Pro Diego Souza. Chegou na frente do Ed Carlos. Driblou. A meia lula. Diego Souza bateu. Gol. Mais uma vez. Pra você curtir de novo. O Vitor tava voltando. O drible no Ed Carlos. Tchau.